Olá, o Claretiano Rede de Educação, por meio de sua mantenedora, a Ação Educacional Claretiana, promoveu nos meses de janeiro e fevereiro o concurso cultural Chegar Lá Claretiano, com o objetivo de premiar uma pessoa com uma bolsa integral na faculdade. Para participar, os interessados tiveram que elaborar um vídeo de até 30 segundos, respondendo a pergunta, por que o Claretiano é mais por você? de publicar esse vídeo no YouTube e depois fazer um cadastro no site oficial do concurso. Os autores dos 5 vídeos mais curtidos no site oficial passaram para a segunda fase. E o melhor vídeo foi escolhido pela comissão avaliadora. E hoje chegou o grande dia de divulgar quem será o próximo calouro do Claretiano. E essa pessoa é Patrick Hammer dos Reis, que é do Estado do Espírito Santo e escolheu o polo de vitória para estudar Educação Física bacharelado. Parabéns para o Patrick! O prêmio vai ser entregue por meio de uma carta compromisso em até 30 dias. E olha só, a matrícula do curso escolhido deve ser feita pelo próprio ganhador entre março e fevereiro do ano que vem, obedecendo o período descrito no calendário acadêmico do Claretiano. É importante lembrar que não estão incluídos nos valores do prêmio custos, como por exemplo, refeições, estadia, transporte e outras coisas mais, ok? Bom, é isso! Agradecemos a participação de todos e parabenizamos novamente o Patrick, que será muito bem-vindo ao Claretiano. O resultado vai estar disponível também no site claretiano.edu.br e nas redes sociais da instituição. Para não perder nenhum outro conteúdo divulgado pelo Claretiano TV, inscreva-se no canal, dá um like nesse vídeo e já ativa o sininho para receber as notificações. Combinado? Um abraço e até mais!